No vídeo passado, dentro dessa série, as oito chaves para uma vida excelente, nós falamos sobre oração e leitura da Bíblia. E ainda teve o bônus. Se você assistiu, você sabe do que o bônus trata. Hoje eu queria falar sobre conhecer a si mesmo. Essa é uma chave que talvez não seja uma chave tão prática, mas é uma chave fundamental para você funcionar da melhor maneira possível. No vídeo passado, eu falei que tinha um bônus. Esse também tem. Esse vai ser um vídeo bastante teórico, bastante filosófico, que vai ter um bônus outra prático lá no final. É uma dica muito rápida, muito simples, mas que com certeza vai fazer muita diferença na sua vida. Então fica até o final para conferir o bônus. E se você está gostando dessa série, considere se inscrever no canal. Caso você esteja assistindo e ainda não tenha feito a sua inscrição, tem um botão vermelho aqui embaixo. Ele fica desse lado. Desse lado aqui. E você pode fazer sua inscrição e também pode ativar as notificações, que é esse ícone do sininho, para você ser avisado todas as vezes que eu lançar um vídeo novo. Você pode também deixar o seu gostei. Ajuda muito nas nossas estatísticas. E claro, deixar o seu comentário para eu saber o que você está gostando, o que não e como eu posso melhorar a minha produção aqui no YouTube. Oito chaves para uma vida excelente. Chave número quatro. Conheça a si mesmo. Se você já está praticando essas oito chaves para uma vida excelente, você já preparou uma rotina, está tentando seguir, está indo bem? Não sei. Continua. Você está percebendo a sua necessidade de aperfeiçoamento, então você está lendo mais e encontrou seus temas que você precisa melhorar. Você percebeu que se você faz algo, você deve se aperfeiçoar naquilo. E você não está desprezando mais a relação com as pessoas e o aperfeiçoamento que a experiência dos outros pode dar para você. Muito bom. Você também está orando mais e orando com tempo de qualidade e está lendo a Bíblia todos os dias. São passos básicos, mas eles vão te levar a um momento de impasse. É muito provável que você tenha encontrado dificuldade na etapa três. As duas primeiras, elas são mais práticas. Elas não vão exigir de você concentração, mas a terceira vai. E concentração é um ativo muito caro nos nossos dias. Extremamente caro, extremamente difícil de conseguir. Constantemente tem coisas disputando o seu tempo focado. Inclusive agora, nesse momento, nesse vídeo, tem muitas janelas aparecendo aqui dos lados, sugestões de outros vídeos, coisas que estão competindo pela sua atenção. Tempo focado é muito difícil. É importante você conhecer a si mesmo. Conhecer o seu ponto zero. Qual é o seu normal? Você já reparou que tem muitas coisas dispostas a nos tirar do zero? Que sentido? Como você é quando você está estável? Você é uma pessoa que ri com facilidade? Ou você é uma pessoa que ri menos? Você é mais contido. O que é que te alegra e o que é que te entristece? O que é que te irrita quando você está normal? Existe um ponto que é o seu equilíbrio. É a sua estabilidade. Existe algo que é você. Existe um determinado comportamento, determinada característica que é você. E a gente sofre muito por não conhecer como nós somos. A gente não dá tempo para nós mesmos, para a realidade ao nosso redor, nos apontar qual é o zero da nossa vida. Às vezes você é uma pessoa que ri muito o tempo todo. Mas você ri muito o tempo todo. Porque você está constantemente sob estímulos que te fazem rir. Você está constantemente consumindo comédia em todos os termos. Você é o cara que fica vendo o meme o tempo todo. As suas conversas são sempre piadistas. E eu te pergunto por quê? Se você não tiver o input, não tiver a entrada da comédia na sua vida, como você é? Às vezes você é uma pessoa que se entendia com facilidade, fica entediado com facilidade. Então você está constantemente se suprindo e se mantendo ocupado para não perceber que você está entediado. O tédio é uma coisa extremamente desagradável nos nossos dias. E a gente tem muitas formas de nos manter entretidos. Entretenimento. O entretenimento não é uma coisa ruim por si só. Há pessoas que vão levar ao extremo de dizer que o entretenimento é negativo para... Se você está considerando o entretenimento como uma maneira de descansar a cabeça e de naquele tempo dar um relax, o entretenimento é muito necessário. Às vezes a gente está over busy, a gente está tipo saturado de tanta coisa que tem para fazer. E aí a gente não consegue descansar. Então o entretenimento vai ajudar nisso, vai te ajudar a te dar aquela relaxada. Vai te ajudar a achar o seu zero. Você está tão ocupado que precisa de algo que te descanse. Algo para você fazer enquanto você está descansando. A questão é o dumping. A questão é o exagero. A questão é a saturação. E da gente não conseguir ficar calado. Da gente não conseguir ficar em silêncio. Da gente estar constantemente se drogando e se dopando para não perceber a realidade. É só você ver a quantidade de pessoas, e eu incluído, que usa fone de ouvido o tempo todo porque fica chato você ficar em silêncio. É chato você não estar ouvindo alguma coisa. É chato você não estar consumindo alguma coisa. Na hora que você senta e não tem nada para fazer, você imediatamente vai abrir um Instagram, imediatamente você vai ver um vídeo, vai assistir alguma coisa, e aí você nunca tem contato com você. Você nunca fica calado. Isso é um péssimo hábito porque te distrai constantemente de você mesmo. E ao você não conseguir encontrar um ponto de foco, você não conseguir encontrar uma maneira de ficar calado, você precisa de artifícios externos. Você precisa constantemente de inputs artificiais para se sentir bem. Isso é terrível para quem quer desenvolver uma vida de oração. Porque na oração não há uma resposta sonora de Deus. Não há uma invasão dos nossos sentidos, pelo menos no nosso começo. Há muito prazer na oração, há graça na oração, mas nem sempre essa graça é acompanhada de sentimentos ou de percepções. Às vezes a graça da oração está simplesmente no fato de orar. Mas você quer constantemente recompensa. Recompensa. O nosso cérebro vicia em recompensa. Coisas que você gosta, coisas que você assiste ou faz, que você gosta, ativam a liberação de determinados neurotransmissores que vão te dar a sensação de prazer, de relaxamento, de euforia, de etc. E essas doses, quanto maiores e quanto mais constantes, mais você vai ficando dependente delas. O nosso cérebro cria dependência das substâncias que ele mesmo produz e que são necessárias para os nossos estados mentais. Mas em excesso, a gente acaba viciando. As pessoas viciam em adrenalina. As pessoas viciam em sentir medo. As pessoas viciam nas drogas que o corpo produz para nos dar determinadas sensações. Elas são naturais, elas são necessárias, são coisas do nosso próprio ser. Mas o excesso, o excesso, o dumping, o exagero, o constantemente se drogando faz a gente não ser capaz de perceber a realidade. A gente está cego, a gente está dopado. Isso nos torna insensíveis, isso nos torna imaturos, isso nos torna inúteis. Inúteis porque sem a percepção correta da realidade, você é inútil. Eu lembro bem daquele filme Inception, A Origem. Se você não assistiu, um spoiler de um filme que tem sei lá quantos anos, mais de uma década, mas em determinado momento do filme ele vai falar de pessoas que estão conectadas ao sistema que faz sonhar, que faz ter sonhos lúcidos, que faz ter sonhos controláveis. E essas pessoas vão todos os dias a aquele determinado lugar para sonhar. E quando alguém faz um comentário negativo, você fala assim, nossa, mas essas pessoas não percebem que estão sonhando? e aí o administrador do lugar ele fala assim, quem é você para dizer o que é sonho e o que é realidade? Eles vêm aqui para acordar, porque a vida que eles vivem no sonho é uma vida mais real do que a realidade. Eles vêm aqui para ser acordados. Olha como isso reflete a maneira como a nossa sociedade está se construindo e se comportando. Nós somos pessoas artificiais e que vivem de inputs externos. A gente está constantemente se dopando para não perceber as realidades. Filhos ficam o tempo inteiro com o fone no ouvido porque estão em conflito com seus pais e não querem ouvir o pai dando bronca. Há pessoas que fogem de determinados abusos, sejam verbais, sejam de todo tipo, através de criar mundos artificiais para sua própria cabeça, através do consumo constante de entretenimento. Não há satisfação verdadeira. É como se a gente não conseguisse viver a realidade. A realidade é dolorosa e a gente vai se apegar a qualquer coisa, inclusive coisas muito ruins. A gente vicia em sensação e a gente vicia até na sensação que nos faz mal. Convivi com pessoas que aprenderam a amar o cativeiro da mente delas. Mais de um caso, não vou expor, mas mais de uma vez eu convivi com pessoas que amavam estar tristes. É normal sofrer. Eu passei por lutos recentes. Eu sei muito bem o que é isso. Eu convivi com pessoas que estavam sofrendo, mas nenhuma delas, graças a Deus, se entregou a desejar o sofrimento. E você pode dizer que é uma loucura. As pessoas não desejam o sofrimento. As pessoas desejam sentir. E quando a gente está anestesiado, a gente quer sentir algo. E aí, às vezes, até o sofrimento pode se tornar uma forma de você sentir algo, de você se sentir vivo, de você se apegar ao sofrimento. Algumas pessoas viciavam no cuidado e na atenção que recebiam, excessivas. Então elas buscavam estados de tristeza para poder ter depois cuidados. Olha como isso é danoso para o coração. Você está danificando a sua capacidade de sofrer. Porque sofrer é necessário. Se entristecer é necessário. Se revoltar é necessário. Mas às vezes, pelo exagero e pela frequência com que você volta para o escuro do seu coração, você acaba viciando nesse estado. E você acaba achando que esse é o seu normal. A régua do zero mudou. A sua régua do zero mudou para um estado de tristeza. E você passa a se definir por esse estado de tristeza, por esse estado de ansiedade. Você passa a ser conhecido por ele. Você passa a se designar por isso. Aquilo se torna a sua identidade. Semelhantemente àquela pessoa que despreza todos os sofrimentos e que vive na alegria constante. Vive constantemente se dopando para permanecer alegre. Aquela pessoa que acha que não pode haver sofrimentos e que na vida não se pode ter tristeza. A gente tem que curtir o tempo todo tudo. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira completa. Na vida a gente vive altos e baixos e cada um desses momentos precisa ser sentido com plenitude. Mas quando você está dopado ou buscando um determinado estado ideal. O meu ideal é alegria constante. O meu ideal é constantemente me entretendo. O meu ideal eu vou buscar isso. e você passa a ser definido por aquilo. Você passa a acreditar que aquele é o seu estado. Cara, no menor sinal de tristeza. Alguma coisa que quebrou. Alguma coisa que não está funcionando. Alguma coisa que aconteceu diferente do que você queria. Você se desagrada e se irrita profundamente. Por quê? Porque você está constantemente em um estado ideal. Você vive a vida daqueles que estão sonhando no Inception. A realidade não te agrada, não te satisfaz. Então, para agora. e fica um tempo realmente em silêncio. Começa a praticar tempos de ausência. E você diz assim, cara, mas eu sou muito ocupado. Eu não tenho tempo para... Não minta para si mesmo. Você tem pelo menos um instante, seja num trajeto, seja quando você está lavando uma louça, seja quando você está no banho em que você não precisa estar efetivamente fazendo nada ou se entretendo com nada. Você pode encontrar você. Uma das coisas mais assustadoras que existe é encontrar com o que está dentro de você. Quando você olha para o seu próprio interior, quando você cala um pouco e analisa seus próprios pensamentos, você começa a perceber quanto há em você de assustador e de você é o próprio vilão da sua história. Não se assuste com isso, porque isso é completamente normal. A Bíblia diz que nós somos caídos desde o berço, que não há um justo sequer, que em nossos corpos, em nossos membros habita o pecado dentro do nosso coração. Existe uma inclinação para fazer o que é bom, mas a gente acaba sempre fazendo o que é mal. E existe às vezes prazer na vingança, prazer no mal, prazer nessa natureza maligna que está inserida em nosso coração. Romanos 5, Romanos 6, 7, 8, vai falar disso. E aí você pode me perguntar assim, será que esse vídeo sobre conhecer a si mesmo não deveria vir antes do de oração e meditação e leitura da Bíblia? Não. Sabe por quê? Na maneira como a gente escolheu viver na atual sociedade, eu não sei se a gente escolheu ou se escolheram por nós, né? Não existe uma atividade que tenha o silêncio como algo a ser feito, que tenha a inatividade, o ócio como algo a ser desejável. Até o que se coloca pra nós como descanso, na verdade não é descanso. Assiste um filme pra descansar. Você não assiste um filme pra descansar. Assistir um filme é uma atividade. Talvez você esteja descansando o seu corpo, mas a sua cabeça tá absorvendo um monte de informações. Você tá envolvido numa trama e essa trama exige foco e atenção fora de você. E você tá distraído de você mesmo e tá olhando pra fora. Constantemente o que a gente faz é se manter distraído e todas as formas de descanso que a gente conhece são de alguma forma entretenimento e distração. Ah, mas mindfulness e meditação e etc não são atividades cara são e são efetivas em muitos sentidos mas a gente não precisaria chegar a esses extremos e aqui eu vou falar até em certos casos até de medicações pra ajudar a gente com foco e etc se a gente não tivesse em um tipo de rotina em um tipo de maneira de viver em uma cosmovisão que tornasse tão precioso o entretenimento e o desgaste do nosso cérebro e da nossa atenção e a gente ser multitarefas e multifoco e etc e isso ainda fosse louvado como se fosse o jeito de ser mais produtivo e o melhor jeito de viver é desgastar constantemente as ferramentas que Deus deu pra nós de percepção da realidade a gente tá constantemente se drogando e a realidade tá ficando pra lá as ansiedades que chegam ao nível às vezes do cara ter um ataque de pânico um ataque de ansiedade e etc não apareceram de um dia pra outro não sou contra o tratamento de maneira alguma terapia e às vezes até tratamentos psiquiátricos em muitos casos é necessário mas a gente chega nisso porque a gente não consegue se observar a gente não quer se observar a gente prefere ficar cego pro que tá acontecendo então começa a entender que estar parado estar em silêncio ócio é algo importante o silêncio é fundamental pra você aprender o que é som sem silêncio o som não tem valor tem um filme muito legal sobre isso que é o Sound of Silence que é a história do baterista que perde a audição vale a pena assistir bom essa é a quarta chave de uma vida excelente conheça a si mesmo e dê tempo pra você pra você ficar em paz com você isso é impossível numa vida de pecado sendo sincero a única forma de você ter paz com você mesmo é através daquele que reconciliou todas as coisas consigo através de Jesus Cristo mas ter tempo pra pensar em si e encontrar os seus zeros as suas normalidades pode ser fundamental até pra você valorizar a obra de Jesus o fato da gente tá constantemente drogado e não tá tocando a realidade faz a gente não perceber valor na obra de Cristo se você gostou desse vídeo se ele foi importante pra você de alguma forma e você tá assistindo e ainda não se inscreveu inscreva-se no canal clique no gostei você pode deixar um comentário aqui pra mim também complementando alguma coisa que eu esqueci ou me corrigindo caso eu cometi alguma imprecisão e você me ajuda muito se você compartilhar esse vídeo eu tô retomando a produção aqui no YouTube é o começo os algoritmos não ajudam muito a gente então compartilhe pra cada pessoa que você mandar é uma força que você dá aqui pro nosso canal até o nosso próximo vídeo e tchau e aí Amém.